Fala galera, beleza? Eu vou passar essa dica, mas como diz o título do vídeo aí, o computador, o PC, não liga, só faça isso em último caso, tá ok? Eu vou passar algumas dicas antes aqui, não é pra enrolar o vídeo mesmo, é pra que, obviamente, só faz isso em último caso, tá? Independente se você tem conhecimento, se você não tem, por isso até eu preciso dar uma explicada aqui, pra que isso talvez seja uma solução pra qualquer pessoa, tá ok? Então, muitas vezes acontece do computador ligar sem de fato ligar. O que é isso? Ah, você ligou o computador, apertou o botão lá, tá rodando fonte, tá? Tem algumas luzinhas acesas, mas na prática, lá na tela, não tá sendo mostrado nada, teclado não tá funcionando, mouse não tá funcionando, tá? Quando isso acontece, primeira opção que você tem de tentar resolver, por que você tá tentando resolver? Às vezes é um domingo, às vezes o computador parou de pegar do nada, às vezes não dá pra levar num técnico, às vezes você tá com um arquivo importante, você precisa imprimir, tá? No computador precisa fazer ele pegar o quanto antes, tá? E, enfim, se você conseguir fazer ele pegar também, pode ser que você resolva o problema, tá? Primeira coisa que se tenta nesse caso, mesmo pra quem é totalmente leigo na questão de computador, abriu ali a tampa lateral, esse daqui é que é um computador um pouco mais antigo, mas na época era um top, esse daqui era um computador top, né? Um Pentium 4. Abriu ali ele, geralmente vai ter aquela lateral, você vai ter acesso à parte interna. Como tentativa de uma primeira resolução, que às vezes é só um mau contato, tira da tomada e desconecta e conecta todos os cabos que tiverem assim de forma mais acessível, geralmente vai ter o cabo do HD aqui, tá? Um por um, desconecta e reconecta, faz esse processo, às vezes é só um mau contato. Beleza? Resolveu? Beleza, voltou a funcionar, vida que segue. Não resolveu? Outra solução que talvez leva a esse problema também, dele ligar e não funcionar. Memória, memória, os pentes de memória é isso daqui, ó, tá? Vai tirar da tomada o computador também e vai remover esses pentes. Simplesmente soltando essas travinhas aqui, eles soltam, tá? Então, tirou, encaixou novamente, às vezes é só um mau contato, às vezes a memória, digamos assim, é... Deu algum bug ali, que na hora que inicia, tá? Impedindo, de fato, o computador ligar, tá? E recoloca, só cuidado que, por exemplo, se você tirar aqui, só tirar e encaixar novamente, você não vai perder o lado, mas ela tem um lado específico que encaixa, é o mesmo que você tirar. Tô mencionando isso porque às vezes você tira e não tem conhecimento do mais, mas vai tentar encaixar ela forçadamente ali e pode quebrar a memória, tá? Se quebrar, torcer ou alguma coisa, ela vai parar de funcionar e estragou mesmo ela, beleza? Mesma posição. Ela só vai encaixar fácil de um lado, mas na hora que encaixar, você tem que apertar até que essas travinhas laterais aqui, ó, elas se fechem, beleza? Tirou a memória, colocou a memória, ligou o PC, resolveu, beleza? A vida que segue. Ainda não resolveu, tá? Agora chega a dica que eu tô dizendo. Só faça isso em último caso. Muitas vezes eu fiz isso, enfim, não leva a problema algum. Principalmente quando, no caso, é esse tipo de HD, que é SATA, que é esse cabinho pequenininho aqui, tá? Muitas vezes ele se comporta, digamos, como um pendrive que você coloca no computador e tira. Ele identifica e não identifica, tá ok? É, mas só que os mais antigos, eles são esse cabo grandão aqui, ó. Aparece uma fita de fios. É, mas enfim, a dica é a mesma. Se você tentou esses primeiros métodos que eu disse e não resolveu, o que você pode tentar como uma última solução é o seguinte. Você vai desconectar o cabo, esse que tem esses... Geralmente tem quatro fiozinhos só. Vai desconectar o cabo do HD e vai ligar o computador, tá? Provavelmente a tela vai ir pra uma opção que tipo tá ali, ou aperta F1 e F2 pra rodar o menu do computador, beleza? Você só precisa entrar lá, não precisa mexer em configuração nenhuma, tá? Depois que ligou e entrou nesse menu, você novamente conecta o cabo do HD. Entenderam? Com o computador você ligou, mas estava sem energizar o HD. Aí você conecta o cabo do HD, ele vai inicializar, e você tenta concluir o processo. Então, por exemplo, quando você tá dentro do menu do computador, você tem que dar um ESC, daí ele vai perguntar, quer sair mesmo do menu? Beleza, sim, concorda. E ele deve continuar, tá? Muitas vezes eu não sei explicar tecnicamente o que acontece, as causas podem ser muitas. Mas essa é uma maneira meio que de inicializar, forçar do computador, tá ok? Nesse daqui direto acontece. Tá certo, é um computador velhinho, mas no meu outro... O mais novo que eu tenho. Aquele sim, já aconteceu, eu fiz isso, daí depois o que eu fiz? Eu fiz uma limpeza no disco, fiz o check disk e parou de acontecer, tá? Isso é uma maneira meio que de dar um tranco no HD pra ver se ele funciona. Tá ok? Então basicamente é isso, galera. O intuito é ajudar mesmo, mas é isso aí, tá? Então gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?